Então, gente, estudar para o Enem, queria saber de vocês todos, depois manda pra gente, manda pelo Facebook, manda pelo Twitter, tudo que você quiser, tá? Olha só, Ana Carla, porque já li o que chegou de elogio pra esses professores aqui no Facebook, impressionante. Como eu já li da Poliane e do Jacques, né? Senão isso aqui vai morrer de ciúme. A Ana Carla falou, Felipe, melhor professor de português, um beijo da galera do Mais Cidade Nova. Beijão pra todo mundo. Olha só, me fala uma coisa, até ia entrar com a gente pelo telefone, o presidente do Inep, e porque eu escutei uma entrevista dele esses dias, ele dizendo o seguinte, galera, quem brincar na redação, que diz que o povo brincava até pra ver, dava, punha receita de miojo, né? Foi, que eu tenho que perguntar. Tem pra ver se tinha correção direitinho mesmo. Disso vai ser tolerância zero, né? Brincou, acabou. É zero na redação, né? É, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, a redação, a correção da redação do Enem, ela é muito séria. Ela é muito organizada. Então, às vezes, realmente, alguma coisa foge, digamos, do controle, mas a correção é muito monitorada, ela é muito séria. E aí, justamente pra que essa credibilidade seja ainda maior, porque, infelizmente, a gente tem o seguinte, uma exceção vira regra. E, na verdade, não é isso que funciona. Então, a correção é muito criteriosa. Mas, ainda pra ficar mais criteriosa, realmente, se o aluno, por exemplo, colocar hino de futebol, igual aconteceu no ano passado, receita de miojo, igual aconteceu no ano passado, agora vai ser motivo de, realmente, o aluno tirar zero na redação. E o que mais que você fala pra turma português? De um modo geral, levar em consideração sempre, meninos, a atualidade mesmo, é se manter sempre informado. Nunca escolher apenas um veículo de informação, apenas um jornal, apenas uma revista. Ler o mesmo assunto, o mesmo tema, em relação a vários veículos, pra você montar a sua própria opinião em relação a isso. Isso é fundamental. Fundamental, sim. Assistir a todas as aulas, o aluno, às vezes, ele é prepotente, ele acha assim, olha, essa aula eu já assisti, e eu não preciso assistir mais. Toda aula tem alguma coisa diferente, mesmo que o conteúdo seja o mesmo, a gente prepara algo diferente em toda aula. Então, de todas as matérias, isso vai ajudar muito na redação, porque o Enem, ele gosta muito, principalmente na redação, da interdisciplinaridade. Então, você mencionou algo da história na redação, isso vai ser valorizado. Você mencionou algo da física, da biologia, tudo isso vai contribuir, obviamente, na argumentação. É, demonstra que você tem conhecimento. De geral, exatamente. Demonstra a pluralidade, a diversidade de conhecimento. E você, gente, ele tem um negócio bacana que manda apagar a luz, mas esse não vai dar para o programa, porque é grande, né? Nossa, o Cinegravinho falou, já até gravou isso lá na UFMG com ele. Mas fala aí, dica, uma dica. A dica muito boa do Felipe é assistir às aulas, às vezes o professor dá uma dica que ele guarda na hora, por causa do chapéu, por causa do apagar a luz, por causa do rolinha, e grava na cabeça do aluno, chega lá, cai na prova, ele acerta, então é fundamental assistir às aulas. E outra coisa, em relação à física, eu estou até fazendo o resumão para a última semana, porque é muita matéria, então em uma semana, você não vai conseguir tirar toda a diferença. Mas um resumo da matéria vai ajudar muito você cobrar algumas coisas. Você vai lá, estou com dúvida nisso, vai lá dar uma lidinha, e isso pode ajudar muito na reta final. E outra coisa, na última semana, é descansar. É o que a Jade ia perguntar, né? Eu ia perguntar. Última semana, o que que faz? É descansar, né? É descansar, porque é o Enem, ele é muito longo, é um teste de resistência, você tem que estar com a cabeça muito boa. Aquela coisa de, vou estudar em cima da hora para lembrar, bobagem, né? Porque se você sabe, você já sabe, né? Já sabe, então por isso que o resumão ajuda muito. O resumo da matéria toda, eu já estou providenciando isso na física. É, vai lá ler, nota uma dúvida lá em Ondas Sonoras, vou lá dar uma lidinha e descansar, poder conversar com os pais, conversar com o namorado e bem... Leve, gente, sem neura. A gente fica batendo nisso aqui, né? E você? É, a primeira dica que eu dou é procurar os professores da área sobre os temas mais importantes de cada área. Agora é reta final, então não é querer ver tudo porque é impossível. Isso vai te deixar muito ansioso. E biologia o que é? O que você fala para a turma? A ecologia é um tema muito forte. Meio ambiente é fortíssimo. A matriz de referência da ciência da natureza, das 30 habilidades, 11 comentam sobre o meio ambiente. Então perturbações ambientais seria o nosso auge dentro da biologia. Agora vale lembrar que o processo seletivo envolve mais do que o assunto. Então a estratégia do tempo é fundamental. Fazer conta quanto tempo você pretende deixar por questão. Não sai da prova dizendo que não deu tempo porque desde o cretácio que o dinossauro sabe que o primeiro dia é 4 horas e meia. Que o segundo dia são 5 horas e meia com a redação. Fazer primeiro o que sabe, né? Vá a resposta quando você sabe e depois volta para os outros que têm. É isso, gente? Está agarrado, passa para frente, porque isso vai te prejudicar. O menino quer fazer aquela questão difícil porque ele sabe que ele... Ai, não, eu dou conta de fazer, eu dou conta de fazer. Ele gasta um tempão, faz, é difícil. Chuta fácil, o que aconteceu? Até rir pegando o menino. É, gente, olha, cuidado com isso. E eu estava lendo numa revista aí, acho aquela mente cérebro, uma psicóloga, dizendo o seguinte... Não sei se funciona, gente, mas estou passando porque quem sabe... Dizendo o seguinte, vestibular, arené, esses concursos todos que as pessoas vão fazer, na hora H, eu fico imaginando que o coração dispara, você fica... Tem gente que tem dor de barriga. Não, acontece de tudo, né? Aí, o que ela estava dizendo era o seguinte, escreve um pouco antes, antes de sair de casa ou no caminho, tá? Escreve tudo o que você está sentindo, a angústia, o medo. Parece que você deixa ali no papel aquilo. Eu não sei se funciona, mas... Vale a pena tentar. Funciona. Eu trabalho num pré-vestibular onde a gente tem esse método, com a tutoria, durante o ano inteiro, a gente acompanha o aluno para que ele possa fazer essas coisas, conversar com a gente, quais os problemas, o que está deixando ele não estudar direito, e isso tem dado bons resultados. Inclusive, no começo do ano, eu falo com os meninos, vamos procurar psicóloga, às vezes você não está passando, é porque você não sabe a matéria, porque você não está tendo controle emocional na hora da prova. É, justamente, tem que ir tranquilo, confiança, alta astral, e eu vou conseguir, inclusive, eu não podia deixar de ler, Giovana Rios, é sua irmã, ela vai fazer Enem também, né? Não. É a outra. Eu tenho duas irmãs. Porque você tem uma irmã que vai fazer, vamos as duas para o Enem. Coisa boa. Aí ela fala assim, a Giovana, vai, Jade, você consegue, você é uma ótima aluna, estamos aqui te assistindo, maninha, te amo. É a força da família, né, Giovana? Que é fundamental. E é isso, né, gente? Não é nenhum bicho de sete cabeças. Não. Não é o fim do mundo, não é nada disso. Eu só acho que é tranquilidade mesmo, acho que todo mundo merece passar, mas quem não passar, você já fez dois, mas você não passou. Vai, 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 vai. Acabou o tempo, gente, do programa? Acabou o tempo? Tem um minuto. Termina. Eu amo essa profissão. Estou me sentindo extremamente preparada para encarar essa turma. E se eu puder colocar todos no colo e botar dentro da UFMG, é o meu papel. Agradeço a todos. E é isso, galera. Boa sorte. Inclusive, a Bárbara Gabes falou, para mim é um orgulho ter sido aluna da professora Poliana Fantina, uma excelente profissional, além de tornar a aula super divertida. Lembro que no meu último Enem, 2011, na última semana de aula, ela estava falando sobre Cerrado e realmente caiu na prova aberta da UFMG. Graças a Deus, consegui realizar meu sonho e entrar na UFMG, serei sempre grata. Grata a essa, professor. Gente, legal. Olha, faz tudo direitinho e de uma forma mais alegre. Vai, estudar alegre. Estudar é bom também, né? Namorar é bom. Sair é bom, mas estudar é bom demais. Obrigada, tá, gente? Obrigada a você. Obrigada demais vocês de casa. Gente, programa de amanhã. O primeiro e único astronauta brasileiro a fazer uma viagem espacial, né? Depois dessa experiência, Marcos Pontes se tornou professor, palestrante e escritor. Um dos livros é Missão Cumprida, a história completa da primeira missão espacial brasileira. Imagine as histórias que ele tem para contar. Falando que é assunto, hein? E amanhã tem minha cozinha também. Um prato, gente, Juscelino nos 70 anos da Pampulha. Outro assunto também. Não, né? Assunto local, não, né? Até amanhã, quinta-feira, sete e meia. Tchau, tchau.